Fala Rodrigão, vamos lá, poderia pincelar Puffer? Cara, essa Puffer estava ontem na BitGet, estava fazendo um monte de promoção com ela. Foi lançado aí nessa semana, eu acho, ou pelo menos eu vi fazendo bastante propaganda com ela nas corretoras essa semana. Subiu, 85, caiu, volume está alto, market cap 52 milhões, market cap bom. Supply totalmente circulante, tem 1 bilhão de tokens, tem 102, está com 10,21, 23% de tokens de circulação. O que é a solução do projeto? Vamos olhar aqui. Construindo o futuro do Ethereum, Puffer, total Ethereum Stake, 4 bilhões, está com TVS, se isso aqui for real bem grande, TVL de 1 bilhão, Puffer, Unify AVS, Liquid Restaking, Unify Base Rollup, Unify Preconf, AVS, How to Works. Então, Liquid Restaking, Stake Ethereum, Gratpuff Ethereum, Earn Ethereum, Stake Rewards, Englayer, Puffers Finance. Cara, cai na mesma explicação parecida com aquela que eu falei da Lido. O protocolo parece estar bem legal, não fiz análise profunda ainda, mas protocolos de Stake e Liquid Staking não estão valorizando muito ainda. São bons, não estão valorizando muito ainda. Na teoria, pelo menos em uma parte, quando você está fazendo Staking, o Staking é uma forma de você gerar um rendimento adicional e ele te entrega um toque valente. É uma forma de você se alavancar, mas aí você não se alavanca em dólar, mas em Ethereum. Então, na teoria é bem legal, quando você faz Staking é muito mais seguro que você emprestar dinheiro, muito mais seguro. Se o mercado quebrar, quando você tiver com dinheiro emprestado, ele se te liquida, né? O Staking não, vai continuar lá. Só que o seu ativo vai cair pra caramba. Qual que é o problema de investir nisso? A não ser que eles tenham um token que faça muito sentido, não valoriza muito, tá? Não valoriza muito. Ela apareceu no mercado aqui no Core Market Cap dia 14 de outubro. Então, foi anteontem. Eu acho que foi anteontem mesmo que apareceu nas corretoras, que ela foi lançada. Fica aqui no Defile, mas você já consegue puxar algum TVL dela. Buffer, tá aqui já, ó. TVL bem alto. Vou ver aqui no Twitter deles. O Twitter tá com tanto bom de seguidores, tá? Staking for Littlefish, né? Err ganha enquanto Ethereum descentralizado pro Fairfile. Por cima, é a mesma coisa que a Etherfile, tá bom? Bem parecido com a Etherfile, com a Renzo. A Renzo também faz isso, tá? Por cima é. Qual que é a diferença? Tem um Market Cap baixo, 52 milhões. Vamos comparar ela já aqui com... Deixa eu ver se você aqui puxou. Puxou. Se eu for comparar ela, ó, daria 6.19 vezes. Em relação ao Time High, daria 11 vezes. A própria Etherfile também tá bem top. Não valorizou muito ainda. Não deu aquela super valorização. Ela foi lançada durante a máxima e caiu com essa queda do mercado. A análise aqui, como eu falei, bem parecida com a Lido. O projeto parece ser muito bom. Tem bons números. Mas esses tokens, talvez porque eles não têm muita... Eles não têm muita utilidade. Não valorizam muito. Mas ela tem aqui um benefício que ela tem um Market Cap mais baixo. Vamos ver se ela consegue dar uma explosão atracionada aí, né? Pelo site aqui, parece que tá bem estruturado. Produtos. Liquid Restaking, tá? Unify Based Rollups. L2 do Ethereum, que oferece um instante L1. Saques nas L1s sobre segundas camadas. Unify Preconf... AVS. AVS constrói... Construindo na língua, habilita subsegundas transações, confirmações nas rollups. Outworks, que é Ethereum. Puff, Liquid Restaking. Você vem aqui com o Ethereum, conecta a carteira, igual a Lido. Libera o Ethereum lá pra ficar em Stake. Ele vai te entregar um token equivalente. Ele te entrega esse token, né? E minta ele. Puff, Restake e Dethereum. Puff, Ethereum e LRT. Você tranca ele na Unify Staking. Ganha... Dá um aumento de ganhos, né? Compatível com os tokens aqui. Aí você ganha um token de dólar. Compatível com tokens ST, Ethereum e STT. Ah não, você pode trancar também esse tablecoin aqui, ó. Pra gerar rendimento. Cara, tá parecendo muito legal o projeto, tá? Tá parecendo muito legal. Muito estruturado. Muito bom. Market Cap baixo. Como eu falei, historicamente, protocolos nesse estilo não conseguiam valorizar muito. Mas pode ser que dê bom. Pode ser que dê bom. Tá bem estruturado o Market Cap baixo, tá? DAO, Developers, Community. Os números tão bons. Deixa eu ver um negócio aqui. O DEP Radar, em relação a protocolos global. Particle Network, Kaixing. Isso aqui é os protocolos que estão com o maior número de carteiras ativas, tá? Vou botar aqui nos últimos sete dias. Uniswap, Seraph, Carve. Essa Carve deu uma bombada boa. Foi lançada na semana, tá? Parece que deu bom. DIN, Pixels, Sweat Economy, Volume. 18.3. Vamos lá pro volume. Quem tá com os maiores volumes aí no mercado cripto? Essa aqui é Propaganda, Uniswap, Balancer, PancakeSwap, CalSwap, Odus, Venus, Curve, Paraswap, Moonwell. A Moonwell deu bom, viu? Token de DEX tem dado bom, viu? Token de DEX. Token de Liquid Staking, Restaking, Restaking, Destaking, Decentralizado. Não tá pegando tração. A Etherify tá aqui, ó. A Etherify tem os protocolos mais utilizados no mercado cripto. Até mais que a Lido. A Etherify é a última concorrente da Lido, tá? Aí vem essa Puffer também que veio que chegou forte aí. 1B e TVL. Gito. A Gito, a Marinade, faz a mesma coisa que a Lido, tá? Que esses protocolos na Solana, de Liquid Staking. Pamp Fun, voltando o volume, Gamma, Ring Protocol, Token Long, Overnight. Cara, aqui não apareceu. Mas, como eu te falei, legal. O que eu acho aqui? Coloca uma graninha, vê se pega tração aí. Tá num market cap bom.